Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Terra Viva transmite no próximo domingo, dia 10, o leilão virtual Terra Brava. O remate promete levar ao mercado reprodutores e matrizes de alto valor genético. Os detalhes deste evento e também da trajetória da Terra Brava agropecuária, você confere agora. E a gente começa essa semana especial com Eduardo Pinheiro Campos Filho, proprietário da Fazenda. Olá Eduardo, seja muito bem-vindo ao Tater Sal. Uma muito boa tarde, é um prazer poder estar aqui novamente com vocês. O prazer é nosso. Vamos mostrar agora um vídeo que reforça o convite para este remate. O prazer é nosso próximo domingo. Eduardo, a Terra Brava tem feito história na pecuária brasileira, como a gente viu no vídeo. Resultado de muito trabalho, não é isso? É verdade. Esse ano a gente está completando cinco anos de trabalho da pecuária de corte seletiva. Temos muito orgulho disso. Mas realmente é um grande desafio que nós temos nas nossas mãos. Eduardo, quais as ferramentas que vocês utilizam para selecionar os animais nas propriedades? Hoje, nós temos mais recentes e atualmente disponíveis para a gente poder construir essa genética, identificar os animais melhoradores e colocá-los à disposição do mercado. Então, assim, a gente conta com a genética da ANCP, a USP, a gente conta com a avaliação genética do GEN-plus em Barapa, a gente conta com a avaliação genética do PMGZ, que é da própria BCZ. Além disso, fazemos a avaliação genômica, onde a gente manda o material genético de cada um dos animais para os Estados Unidos. E essas informações voltam para nossas mãos em formas de DEPs, das principais características. Ou seja, através de uma gota de sangue ou do bulbo capilar, a gente consegue se o outro animal é bom para o peso, se a vaca é boa para a habilidade materna, se o outro animal é bom para acabamento. Enfim, utilizamos quatro avaliações de ANEPs e mais três avaliações intra-rebanho. Uma é a ultrassonografia de carcaça, onde a gente mede a olho de lombo, que é altamente correlacionada com rendimento de carcaça, a gente mede o acabamento de gordura, que é altamente correlacionado com a precocidade sexual, e a gente também faz uma avaliação intra-rebanho para peso e fertilidade, através de mensurações fenotípicas. Então, são três avaliações intra-rebanhos, onde a gente compara o rebanho interno com o outro, e mais quatro avaliações genéticas, onde a gente compara o rebanho com rebanhos de criadores e selecionadores. Isso a gente já faz há muitos anos, e nos ajuda muito a encontrar o resultado que a nave entrega. Eduardo, o Nelore tem mostrado resultados surpreendentes no melhoramento genético. Quais características o mercado exige para elevar o potencial produtivo do plantel? Olha só, uma das exigências que temos hoje são essas próprias avaliações genéticas intra-rebanho que eu citei aqui. Mas existem outras ferramentas e inúmeros outros critérios de avaliação de temperamento. Com isso, a gente sabe que o animal é um animal calmo, dócil, e que vai conseguir se desenvolver e trabalhar muito bem. Então, além de um elemento, essa avaliação é um critério, porque na terra brava agropecuária a gente seleciona animais mansos. Quando entra num curral um animal mais ligeiro, que a gente sente que fica correndo para um lado e para o outro, esse animal vai para o descarte, ele vai para o frigorífico. Então, nós temos avaliação fenotípica, onde a gente busca e tem um foco muito grande no biotipo produtivo. Nós buscamos animais grossos, extremamente profundos, criados largos, que a gente entende que a gente vai ter mais carcaça. Por isso, a gente preocupa com o aparelho locomotor, com os aprumos das pernas, das mãos, dos cascos, com a saúde do aparelho locomotor, para o animal poder desempenhar bem as suas funções. Preocupamos também muito com o aparelho reprodutivo, com altura de umbigo, altura do prepúcio, posição da vulva, no caso das fêmeas. Outra característica que a gente é muito firme nela é a caracterização racial. A gente sabe que é a única característica que garante a rusticidade do Nelore é a caracterização racial, porque a gente sabe que tem alto grau de sangue Nelore naquele. Então, isso nos garante a rusticidade. Então, hoje, a Terra Brava, além dela ter várias ferramentas, ela tem muitos critérios de seleção, o que nos garante conseguir, assim como no dia 10 de outubro, próximo, domingo, nos permite oferecer um material de mais alta tecnologia, um material genético que realmente vai garantir resultado na fazenda de quem adquirir. Eduardo, a genética do Nelore e da Terra Brava está presente em vários criatórios do Brasil. Como vocês trabalham para padronizar os animais? A organização dos animais é devido a um trabalho muito árduo e um desafio muito grande que a gente tem na hora dos acasalamentos e na hora do descarte também. O nosso acasalamento é feito dirigido, ele é feito vaca por vaca, fêmea por fêmea. Então, assim, numa estação de monta normal, a gente chega a trabalhar com 15, 20 touros. E essa vaca, ela é acasalada no computador, através de suas dépes, a gente cruza as dépes dos touros com as dépes dessas vacas. Então, ou seja, uma vaca é acasalada com 15, 20 touros. E aí a gente vê a projeção dos futuros filhos. E quando a gente enxerga isso, isso nos permite identificar um touro que vai ser mais adequado para aquela vaca. Isso no computador. A gente pega aquela informação do computador, leva para o curral, nós mesmos, eu mesmo, com toda a minha equipe, vou para o curral com as informações dos computadores e afinamos, a gente dá aquela última regulagem fina no acasalamento, através do olho, da avaliação fenotípica tanto dos touros quanto daquela vaca que vai ser inseminada com o touro que a gente escolher. Então, boa parte da padronização do nosso rebanho vem na hora do acasalamento bem feito. E o restante que garante a padronização é na hora dos descartes. A gente tem um rigor muito grande dentro da terra brava e a gente costuma até brincar, a gente tem mais dó da gente do que das vacas. Então, assim, a gente quer ter um rebanho muito superior. Então, a gente pega aquelas vacas, identifica aquelas vacas que não estão dentro do nosso padrão, seja por qualquer motivo e a gente elimina ela do nosso rebanho, ela vai diretamente para o frigorífico, porque nem para os nossos leilões, a gente não, a gente só vende o que realmente serviria para a gente. É assim que a gente trabalha. Realmente um trabalho bastante sério e criterioso. Eduardo, em relação ao trabalho com os criatórios, vocês visitam esses parceiros? Como que funciona essa parceria? Exato. A gente tem um trabalho de pós-venda muito forte. Quando é realizado, é usual na Terra Brava a gente montar uma rota de entrega dos touros e logo em seguida a gente fazer uma visita, primeiro para poder agradecer o nosso cliente, em seguida para poder dar um suporte técnico, algumas poucas orientações de como adaptar o nosso touro que foi vendido para esse cliente na sua fazenda. Não só a adaptação, mas também o manejo dele, com quantas vacas ele poderá trabalhar ou deverá trabalhar no primeiro ano, no segundo ano. Enfim, a gente tem esse pós-venda. É importante a gente estar muito próximo ao nosso cliente, escutar as necessidades dele para poder orientá-lo, ajudá-lo a escolher um touro adequado para o seu tipo de produção. Da mesma forma, a gente tem visitas esporáticas que a gente faz também em fazendeiros de cria, que a gente sabe que tem um potencial de aquisição de material genético, seja um reprodutor ou uma reprodutriz. A gente faz essas visitas também, tanto na nossa região quanto em outras regiões. E quem quiser conhecer um pouco mais deste trabalho, domingo às 10 horas da manhã, horário de Brasília, o Terra Viva transmite o leilão Terra Brava. Qual o diferencial desta safra de reprodutores em matrizes, Eduardo? Olha, eu sou suspeito para falar porque essa safra é a melhor safra de todos os tempos da Terra Brava. realmente nós conseguimos juntar nesses animais características que não são fáceis de agrupar no mesmo animal. Então, são animais que têm um altíssimo potencial para poder entregar resultado no bolso do pecuarista, ou seja, agregar valor no lucro, na margem de lucro do pecuarista que investiram na genética Terra Brava. Por quê? Porque os touros da Terra Brava vão emprenhar mais cedo as fêmeas, eles vão ajudar a desmamar os bezerros mais pesados dessas fêmeas. Se, por um acaso, o investidor da nossa genética quiser acabar seus animais, fazer o ciclo completo e terminá-los, ele vai terminá-los mais cedo e com maior peso, com maior rendimento, com maior padronização de carcaça. Tudo, gente, sabe que o frigorífico hoje, ele paga não só pelo peso, mas ele paga pelo rendimento e ele pela padronização de carcaça. Então, tudo isso é o que a Terra Brava tem como meta de entrega os nossos investidores. A sua participação e informações. Ainda nessa semana a gente volta a conversar. Até mais! Muito obrigado a todos. Um prazer enorme para o programa mais uma vez. Até lá! O prazer é nosso. E o Teter Sal de hoje fica por aqui. Amanhã estou de volta trazendo mais informações do Leilão da Terra Brava. Eu espero você! Até lá! Tchau! Música